Olá pessoal, boa tarde! Quarta-feira, dia 6 de fevereiro. Bate-papo esportivo está começando aqui na tela da Soteverizonte. Programa moderno com muita informação, opinião, debate, que fala tudo sobre o nosso futebol com a participação do telespectador. Vamos aos destaques do programa de hoje. Atlético empata com Danube e decidirá a vaga na próxima semana na Independência. Mineirão pede bloqueio nas contas do Cruzeiro. Sistema defensivo do América se destaca no início do Mineiro. E se muito mais, agora no Bate-papo esportivo. Música Seja bem-vindo ao nosso Bate-papo esportivo. Participe com a gente desse Bate-papo. Mande mensagem aí no nosso WhatsApp 984-950038. 984-950038. Mande sua mensagem aí pelas nossas redes sociais. Estamos ao vivo pelo Facebook, YouTube da TV Horizonte. E para você, torcedor atleticano, nós queremos saber. Mande sua mensagem aí. Você está satisfeito ou não com esse empate do Atlético ontem com o Danube? Vou pegar também a opinião dos nossos comentaristas aqui. Mas mande sua opinião aqui e participe com a gente. Bom, apresentar a turma aqui de hoje. Bira Marinho. Seja bem-vindo, Bira. Obrigado. Eu vou falar mais profundamente sobre o jogo do Atlético, né, no segundo bloco. Mas me conta aí, como é que foi sua impressão ontem do time do Atlético? É, primeiro, um abraço aos nossos telespectadores, aos companheiros aqui. Foi um jogo bem ruim de se assistir. Eu não gostei. Eu achei o Atlético um time ainda travado. Muito travado. Os laterais ontem não funcionaram. Comprometeram a defesa. E tem jogador aí que não dá para continuar segurando a barra deles, mas não. A gente vai falar aqui durante o programa. Aí, ó. A Bira Marinho já está dando a real hoje aqui no programa. Felipe Bento, seja bem-vindo, Filipão. América, líder do Mineiro. E a gente colocou aqui no destaque do programa, falando sobre a força defensiva do América. Você está satisfeito com o América até agora? Satisfeito. Boa tarde, Breno. Boa tarde a todos que nos acompanham, TV Horizonte, pelas nossas redes sociais. O time do América vem se encaixando. É um time totalmente mudado. A defesa, como foi dito no destaque, é uma defesa nova. O Fernando Leal ainda estava no banco na temporada 2018, mas tirando ele... É uma defesa toda nova, que ainda está se entrosando. Eu ainda espero ver essa defesa contra adversários mais qualificados, para a gente ter uma opinião concreta. Mas, a princípio, vem fazendo um bom campeonato na América. Fechando a turma de hoje aqui, Frederico Teixeira. Seja bem-vindo, Fred. A gente está vendo aí, nesses últimos dias, só polêmica de extracampo do lado do Cruzeiro. Já teve aquela do Tiago Neves, que a gente comentou aqui. Agora, essa das contas. Vamos falar mais, aprofundar mais sobre a situação do bloqueio das contas do Cruzeiro. Mas, te pergunto o seguinte. Você acha que tem algo errado aí, nessa administração do Cruzeiro? É preocupante essa situação das contas? Ou é da administração anterior? Como é que você está vendo essa situação toda que a gente vê aí de bloqueios? Cada hora é uma situação. Teve aí diretores saindo, troca de alguns cargos lá no Cruzeiro. Como é que você vê? É, boa tarde primeiro a todos. É uma situação complicada, realmente. A questão da dívida do Mineirão, especificamente, nós vamos falar mais daqui a pouco, é da administração anterior. A administração atual está tentando resolver os problemas. Herdou uma série de dívidas. Problemas até na FIFA também, que o Cruzeiro tem. Mas não é só o Cruzeiro, né? Infelizmente, o futebol brasileiro está num momento em que quase todos os times estão endividados, estão com problemas, pendências judiciais. Então, não é uma exclusividade do Cruzeiro. A diretoria atual está tentando batalhar para resolver, mas é difícil sair dessa situação. Vamos dar uma conferida, então, aí na classificação do Campeonato Mineiro. Coloca na tela para a gente aí. Vamos falar um pouco aí sobre os times do Campeonato Mineiro. O América é líder com 11 pontos, Cruzeiro tem 11 também. O Atlético em terceiro com 10. O Patrocinense, Tupinambás, ali, com 8. O Tom Mense, com 6. O Boa Esporte, 5. O Caldense, 4. O Guarani, aí eu acho que já começa a ficar complicado, hein? O Guarani, Tupi com 3. O RT, 2. Vila Nova, 2. Olhando aí por essa tabela, Bira, o que te chama mais atenção aí, até agora, no Campeonato Mineiro, depois dessas 5 rodadas desses times aí, sobre o desempenho dos times? É, com relação ao Atlético, Cruzeiro e América, normal, né? Eles iriam brigar lá em cima na cabeça. Agora, o que está me surpreendendo negativamente é o Vila de Nova Lima, né? Que tem feito uma campanha realmente muito, mas muito abaixo daquilo que se espera de um time como o Vila, né? Tem investimento. A gente sabe que não é grandes coisas, mas tem. É uma cidade importante. É um clube tradicional no futebol mineiro. Mas chegar a segurar a lanterna como tem segurado rodada a rodada, o Vila tem que sair dessa. Porque, olha aí, Vila, Tupinambás chegou agora, já está lá em cima. Então, o Vila, para mim, é o grande destaque negativo desse Campeonato Mineiro. Eu acho que a gente, se a gente for parar para analisar, o Fred falou aqui na segunda-feira sobre o Tupinambás, sobre o desempenho deles. Mas se a gente olhar no geral, Felipe, eu acho que a gente fica muito mais decepcionado com o que a gente está vendo até agora do que, de repente, olhando no lado positivo. Porque o Tupi, por exemplo, que tem um baita estádio lá, tem uma história toda. Está aí o Tupi lá embaixo brigando também. Vila Nova, como o Biro falou. Você acha que esses times não se prepararam para o Campeonato Mineiro? Tupi e Vila Nova, equipes tradicionais do interior mineiro, sempre costumam fazer boas campanhas. E, no caso do Vila Nova, ele já vem namorando com esse rebaixamento no Campeonato Mineiro há alguns anos. Ano passado passou muito próximo de ser rebaixado. E esse ano, pelos jogos que a gente acompanhou, eu vi o time do Vila muito fraco. A gente já não acompanhou ainda o Tupinambás, que não jogou contra as equipes da capital ainda. Tem o jogo do Tupinambás com o Cruzeiro ainda, mas das outras equipes do interior que a gente pôde acompanhar, o Vila, para mim, é uma das equipes mais frágeis. Vai ter muita dificuldade para escapar desse rebaixamento. E aí, falando da parte de cima da tabela, dos três da capitais, América, Atlético e Cruzeiro, acho que os três poderiam estar com uma pontuação ainda maior. Porque esse ano, o nível dos times do interior está bem baixo. A gente não vê um time se destacando. Tupinambás começou muito bem, mas também já perdeu alguns jogos, já tropeçou alguns jogos, tanto América quanto Atlético e Cruzeiro, tropeçaram em jogos que poderiam ter ganhado e essa distância das equipes da capitais para o interior já poderia estar até maior. Ontem eu estava conversando com um senhor na hora do jogo do Atlético, esqueci o nome dele, ele jogou no Vila Nova. Ele falava o seguinte, Fred, ele jogou lá na época de 1960 e ele falava assim, pô, na época, na minha época, era difícil o Atlético e o Cruzeiro ganhar do Vila no Alçapão. Era uma complicação danada. Ele falou, hoje a gente vê, o Cruzeiro vai lá, passeia, os times fazem o que quer, a força do interior, aquela dificuldade do time jogar fora. Ele falou, hoje acabou. Ele falou, hoje está nivelado por baixo. É por aí. É sim, por aí sim. E só lembrar, o Cruzeiro foi agora, no fim de semana, ganhou de 3 a 0 do Vila. Fazem 21 anos que o Vila não ganha do Cruzeiro em Nova Lima. Foi naquela campanha de 1997, quando foi a final entre Cruzeiro e Vila Nova. A última vitória do Leão em Nova Lima. Então isso aí já mostra a que ponto os times mineiros estão chegando. E o Vila tentou, agora o Eugênio chegou com o barco em andamento tentando apagar incêndio, mandou cinco embora, chegaram mais sete, uma vaciada. Mas aquela coisa, né? Reformular o elenco no decorrer do campeonato, faltando seis rodadas, até que pôr. É uma fórmula que a gente já sabe que não vai dar certo. Vamos falar então agora do América. Falando do América, Filipão, no destaque do programa, a gente colocou aí essa parte do setor defensivo do América em cinco jogos, tomou dois gols, houveram mudanças consideráveis nesse setor defensivo. A saída do João Ricardo, a saída do Messias, pra mim, dois pilares importantíssimos do time do América. Mas a gente vê uma postura defensiva boa. E o time crescendo, fazendo boas partidas. Você acha que o Givanildo começou a acertar o time por trás mesmo? Hoje a defesa tá certinha? É. Como eu disse no início do programa, eu ainda quero ver a defesa do América contra adversários mais qualificados. Eu acho que mesmo contra as equipes do interior, que a gente sabe a fragilidade que tem nesse ano, teve jogadas ali envolvendo o lado do campo, acho que principalmente o lado esquerdo ainda pode dar uma acertada ali, o João Paulo às vezes desce muito e não tem uma cobertura ideal. Eu quero muito ver essa defesa contra um adversário mais qualificado. Contra os times do interior, tá funcionando bem. Precisa de um entrosamento maior na nova dupla de zaga também, o Jussane e o Paulão. Acho que o Jussane ainda tá um pouquinho fora de forma. Foi um dos grandes destaques do Fortaleza na campanha da Série B do ano passado, no título do Fortaleza. Mas ainda tá um pouquinho fora de forma, precisa se encaixar melhor. Contra as equipes do interior, tá funcionando muito bem. Vai ser testada contra as grandes equipes nos clássicos. A gente pode dizer então, Bira, que pra gente ter uma certeza do que tá acontecendo no América, se realmente tá dando esperança à torcida, como o Fred falou, depois do primeiro clássico aí, contra o Cruzeiro? É, o América, a gente já tem falado isso incansavelmente, né? Que o América fez boas contratações. Contratou melhor do que os outros anos. Evidentemente que visando o campeonato brasileiro. Mas uma coisa que me chama atenção é o futebol do Mateuzinho em especial, que tem subido. É um jogador que teve aí algumas contusões, ficou fora e realmente agora ele tá pegando engrenagem ali e tá subindo junto com o time agora. É o que foi dito aqui. O América precisa de ser testado realmente nos grandes clássicos, porque esse campeonato mineiro, ele realmente tá um pouquinho abaixo da média dos outros anos. E é difícil a gente conseguir entender, né? Falta de investimento, né, Fred? Porque não tem outra situação, porque os times estavam aí, eles ficam parados praticamente o tempo todo, muitos times jogam só ali o campeonato mineiro, tem alguns até, o Tupi vai jogar a Copa do Brasil agora, o Boa vai jogar a Copa do Brasil, mas você não vê, até pediu somente por estar jogando a Copa do Brasil, um preparo maior, um investimento maior, algo que chame a atenção pra você falar assim, ó, esse time, cinco rodadas no mineiro, esse time do interior tá se tacando, aquele jogador ele tá se tacando. Parece que o campeonato mineiro eles estão deixando de lado também? É, não sei se é deixando de lado, acho que é incompetência mesmo, porque tem time que começou a treinar em novembro, e parece que não tá treinando, começou a treinar ontem. Verdade. Porque você não vê um padrão tático na equipe, você não vê jogadas ensaiadas, então não adianta nada você colocar o grupo a treinar desde novembro e chegar em campo e exibir o que tá sendo exibido. O próprio Tupinambás, como nós falamos aqui, surpreendeu o Vila Nova na primeira rodada, depois tomou de cinco do Boa também. Foi. Então é uma inconstância muito grande entre as próprias equipes. Então o desnível técnico realmente é muito grande e a preparação não tem sido adequada. A gente pensar que o Ademilson do Tupinambás, com 44 anos, já fez três gols, é um dos destaques do time do interior, a gente tá vendo que a situação não tá tendo uma renovação, no mínimo isso, né? É realmente complicado. Vamos falar aí nos próximos blocos de Atlético, Cruzeiro, mas agora eu tenho um recado pra você que se preocupa com o seu corpo. Se você se preocupa com o seu corpo e quer ficar em forma, procure a loja Ponto do Atleta. Lá você encontra as melhores marcas de suplementos alimentares nacionais e importados. Suplementos alimentares que te ajudam a ganhar massa muscular, emagrecer e criar resistência. Cuide do seu corpo, entre em forma com o Ponto do Atleta. Lá eles dividem tudo em até seis vezes. Visite uma das lojas. Telefones e endereços na tela pra você. Nós vamos pra mais um rápido intervalo e voltamos falando tudo sobre o empate do Atlético ontem pela Libertadores. Então sai daí! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho